Top gols impossíveis, apelões, tá? Apelões no FIFA 22, hein? A gente fez um react já de gols impossíveis e agora temos outro vídeo aqui pra gente fazer outro react. Vamos embora. A gente gosta de ver golaço, não gostamos? Então vamos começar com um command aqui pra vocês, ó. Golaço, golaço. Foi impossível ou não? Vamos ver. Porque, mano, reagindo a esses vídeos de golaço, a gente notou que os goleiros do FIFA adoram tomar uma bola assim por cima, ó. Dava pra pegar, tá vendo? Eles pulam, mas não pulam direito. É estranho. Pegou de primeira aça. Ó, tá vendo que ele dá um pulo meio baixo? É meio estranho falar isso, pulo meio baixo. Mas ele pula... Sei lá, mano. Sei lá, tem uma coisa errada nos goleiros do FIFA, tá? Vamos lá. Salar agora, hein? Começou com passe freestyle, né? Estilo volta. Aí meteu já um driblezinho no chapéuzinho. Uma carretilha, né? E toma. Me parece que o goleiro agora deu um pulo melhor, hein? Um baita golaço. Isso a gente tem que admitir. São gols impossíveis que os goleiros às vezes ajudam. Sim, mas são golaços, né? Fato. Olha o tapa, mano. Parece que o goleiro deu um pulinho melhor, hein? O Alisson tinha feito movimento pior. Olha a curva, mano. Olha a curva caindo. Toma. Ela faz assim, ó. Sterling agora, hein? Sterling foi pro Chelsea. Doideira, né? Tabelou. O que ele vai fazer, mano? Ele tá na ponta. Ele vai chutar daí? Nossa! Foi tipo um gol. Ok. Mas foi um gol lá. Tipo assim, se a gente parar de pensar... Até um gol mais real esse aí, né? Ele levou pra ponta e chutou. E o goleiro aceitou. Mas não foi aquele... Uma parada, tipo... Impossível que não acontece na vida real. Até que acontece um gol assim, né? Até que acontece. Esse aqui foi mais realzinho. Cristiano Ronaldo. O pai tá brabo, hein? O pai tá um. Toma. De esquerdinha. Nossa senhora. Esses quando bate na trave... Geralmente é golaço, né? Tipo assim... Ela bate na trave duas vezes, mano. Teve até o sistema de gol aqui da... Da EA Sports barra FIFA aí, ó. Entrou, né? Nossa, entrou muito, mano. Engraçado que eles deixaram essa imagem congelada. E aí quando a bola realmente entra, eles cortam. Tipo... Dani Parejo? O que o Dani Parejo vai aprontar aqui pra gente? Tapinha. Nossa, bola viajante. A bola viajante do Parejo, mano. Olha. Mais uma vez o Alisson tomando o gol por cima. Golaço. Geralmente... Nessa batida... Com essa curva vai do outro lado, né? Ele bateu ali por cima. Neymar. Será que vai ser gol driblando geral? Tá na ponta. Nossa. Golaço. Golaço. Meteu um giro ali. Estilo volta. Estilo FIFA Street. Saudoso FIFA Street. Né? E no que ele girou, ele tira a marcação. Toma. E aí o goleiro não consegue nem pegar. De Bruyne, manos. Vai De Bruyne. Olha o De Bruyne metendo o escorpião, hein? Ó, eu posso falar. Eu já fiz uns gols assim. Quem acompanha os drafts aqui diariamente tá ligado, né? Às vezes a gente faz. Às vezes a gente faz. Se eu fizesse uma compilação de golaço, a gente teria uns bons vídeos aqui, tá? Dos drafts. De vez em quando tu encaixa uns golaços, mano. Vini Júnior, hein? Não espero nada mais do que o Vini Júnior driblando todo mundo. Ó, o Liverpool fazendo pressão lá em cima. O Vini escapou do Arnold, final da Champions. Toma. Mano, coitado do Alisson nesse vídeo. Coitado do Alisson, toma. E ainda meteu de letra depois do Vini Júnior golaço. Pogba, manos. Ansioso pra ver o Pogba na Juventus, né? Será que vai render bem? Cara, vai vir pancada de longe, hein, rapaziada. Prepara, prepara. Pogba. Nossa. Talvez o mais bonito. O mais bonito do vídeo, na minha opinião. Pelo jeito que ele pega na bola, ele ajeita o corpo. Olha. E olha a curva, mano. Que isso. Por enquanto, o do Pogba é o mais bonito disparado, na minha opinião, tá? Comenta aí qual vocês acharam o mais bonito até o momento. Só tapa ali diferenciado. Nossa. Nossa. Luquinhas Moro também pedindo passagem aqui no pódio, hein? Carequinha da galera. Olha o cruzamento. A bola cruza todo mundo. E ele bate lindamente o goleiro. É que assim, não dá pra falar que foi uma falha totalmente, mas estava no canto do goleiro, né? Que foi forte. Temos Lionel Messi. Vai entortar ou não vai? O que ele vai fazer? Di Maria deu o tapa. Agora. Toma. Rapaz. Ele meteu um voleio e não foi qualquer voleio. Foi um voleio de perna direita, mano. Pra quem não chuta com a perna direita, fazer um voleio com ela, né? Com a perna ruim, tá bom demais. Vem zemar o futuro melhor do mundo, hein? Rapaz, agora me pegou. Esse gol me pegou. Mano, eu zero esperava um voleio do nada. Eu zero esperava um voleio. Não, eu tô chocado. Deixa eu ver de novo aqui, mano. Ele ajeitou o corpo. Foi bonito. Esse é o mais bonito. Ponto. Mano, esse é o mais bonito, mano. Não tem jeito. Ó, cruzamento. Direto escanteio. E o Benzema emenda um voleio de primeira, mano. Que isso. E olha a curva da bola, mano. Vai saindo do Naruma, vai saindo. Deu aquele pulo meio estranho? Deu. Mas foi o gol mais bonito. Frank De Jong. Ih, vai vir paulada. Nossa. Que chute seco. Aquele que pega na veia, mano. Tá ligado? Aquele que pega na veia, mano. A bola vai em retaça no ângulo. Agora... Nossa. Que paulada, mano. De novo o CS7 aparecendo aqui, hein. Tabelinha. Golaço também. Ainda do Benzema é o mais bonito de todos, tá? O Benzema aí roubou o primeiro lugar, na minha opinião, e ainda é o primeiro. Mas foi um baita golaço. Olha, até o Thiago Alcântara tá aqui. Que bola pra Salah. Driblou. Tentou, não deu. Dominou. Deu um chute ali, mano. Ele dominou. E acho que... Não sei se a bola... Acho que a bola nem quicou, né. Vamos ver agora o replay. Dominou. Toma. Golaço, velho. Olha que domínio lindo. E o chute, que isso. Debruninho, hein. Debruninho geralmente tem um chute diferenciado também. Vai vir de fora da área de novo, hein. Nossa. A bola pega na trave ainda de sacanagem, mano. De esquerda, mano. Mais uma vez o Alisson. Cara, o Alisson é bugado nesse FIFA, né. Mas bugado pra ruim. A gente tá descobrindo aqui nos vídeos de react de golaço do FIFA. O maluco só toma gol por cima. Tudo bem que nesse chute aí, né, mano. É que o pulo dele sempre sai estranho. Mas esse chute tava impossível de pegar. Salazinho. Driblou, entortou, deixou no chão. Aí ficou o FIFA triste demais, né, mano. Aí, pelo amor. Aí ficou o modo volta. Esse aqui é o famoso gol impossível. O cara dá uma carretilha e encaixa um voleio. É bonito pra gente ver aqui e curtir e tal. Mas olha o cara ali, mano. O que tá acontecendo, velho? Olha, mano. O gol foi tão impossível que o torcedor não tancou. Esse aqui, ó. O torcedor não tancou, mano. Ele subiu em cima da cadeira e ficou olhando pra torcida. Toma, então. Modo volta. Golaço, né. Mas uma parada muito bizarra, né. Eu não classifico aí como o mais bonito, não. Salah aí, metendo um carretilha, é mais voleio, mano. Mais uma vez o Cristiano Ronaldo. Sancho tentou o drible. Nossa. Também é impossível, né. Convenhamos. Ele levantou e também emendou ali um voleio no ângulo ainda. E a bola quica meio que no peito dele ali, parece, mano. Só que a bola não tem movimento natural, né. Se liga. Olha, ela dá uma relada na barriga dele. Amareladinha na barriga dele. E meio que o movimento dela nem muda. É isso. Ralandinho no segundo lugar. O que que foi isso? Olha a levantada. E o voleio dele foi diferenciado do jeito que ele bateu, mano. Golaço. E o primeiro campeão é o Vinícius Júnior. Tá lá no canto, Vinícius Júnior. Olha lá. Lá na outra ponta. Ih, vai bater de primeira. Ah! O que foi isso? Nossa. Vai meter o Escorpião maravilhosamente bem. Olha isso, mano. Golaço. Golaço. Realmente, o do Vinícius Júnior foi o mais bonito disparado. Quero saber a opinião de vocês também. Comenta aí qual vocês gostaram mais, tá? É isso, rapaziada. Hoje temos um draft super da hora. Fiquem ligados, porque o draft atualizou. Temos mais mutantes. Temos uns mutantes aí bem apelões. Então, vai ter draft hoje e amanhã também. Draft super especial. Vocês vão curtir bastante, tá? Passa no meu canal secundário e também no Futmeme, que tá rolando vídeo. Tamo junto. E até mais. Tchau.